Fala pessoal, e o vídeo de hoje a gente vai falar de duas perspectivas muito interessantes de funcionamento do cérebro. O cérebro triuno versus o conectoma, as redes cerebrais. Eu sou Léo Sete, fisioterapeuta, osteopata e criei esse canal pra você que curte vídeos de altíssima qualidade com relevância clínica. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. E aproveita e já dá o like que eu te garanto que esse vídeo vai merecer. E já aproveita e ative as notificações pra YouTube te lembrar toda semana. Pelo menos dois vídeos de altíssima qualidade pra você. Então a gente vai falar, nesse vídeo de hoje, sobre a evolução do cérebro. A primeira perspectiva, e já conhecida e muito amplamente divulgada pela neurociência, foi proposta pelo neurocientista Paul McLean em 1970. Paul McLean revolucionou o mundo na época, e até hoje os seus conceitos são ensinados em vários cursos, várias aulas. É o conceito do cérebro triúno, onde, evolutivamente, o sistema nervoso, filogeneticamente falando, ele sofreria uma evolução por novas adições de camadas neurais. Ou seja, espécies e animais filogeneticamente mais evoluídos teriam aquisições de novas camadas neurais ao longo do período evolutivo. Para Paul McLean, o cérebro, por exemplo, dos répteis, começava com uma estrutura muito primitiva, ao qual ele chamou de cérebro reptiliano, que corresponde a nós, humanos, no tronco encefálico. O tronco encefálico é sabido que coordena, sim, e modula coisas muito primitivas fundamentais pra vida, que foram também e são fundamentais pros répteis. Por exemplo, todo o controle ali digestório, toda a relação batimento cardíaco e respiração, coisas que nós, mamíferos, compartilhamos com os répteis. E, sim, faz todo um sentido desse sistema primitivo estar presente. Ele é muito mais... ele já estava presente nos répteis e ainda exerce uma função muito primitiva, porém fundamental pra vida em nós, mamíferos, inclusive na nossa espécie, gênero espécie homo sapiens. Ok. O cérebro triúno, ele se baseia... ele é construído, a teoria, basicamente nisso. Os répteis apresentavam o cérebro reptiliano, o que corresponde ao tronco encefálico. Em mamíferos inferiores, haveria uma evolução, ou seja, uma aquisição, surgiriam novas camadas neurais, que corresponderia ao sistema límbico, onde o Paul Maclean chamou isso do cérebro límbico, que também está presente em nós. Tudo que vem em animais mais evoluídos herdaria os conceitos primitivos, mas não estaria muito presente em animais menos evoluídos. Por exemplo, os répteis teriam o cérebro reptiliano, mas não teriam o cérebro emocional, as funções de um sistema límbico, segundo Maclean. Ok. E a partir daí, então a gente tem reptiliano, sistema límbico, e a gente teria uma evolução principalmente nos primatas, que seria um neocórtex. No mamífero, muito primitivamente, mas os primatas teriam novas aquisições neurais, que deixaria, que traria, né, adaptações filogenéticas bem mais evoluídas, que seria, ao qual Paul Maclean chamou de neocórtex, um córtex novo, que não estaria presente nos répteis, por exemplo, já que o que ocorre é uma aquisição gradual das folhas, dos folhetos neurais. Essa teoria, gente, do cérebro triúno reptiliano, límbico e neocórtex, ela vigora até hoje. Muitas pessoas falam muito disso. Então, nessa teoria, o que se processava era a maturação, era o surgimento de novas camadas neurais. Porém, os estudos de imagem atual, principalmente os estudos com ressonância magnética funcional, mostrou que a teoria do Paul Maclean, do cérebro triúno, ela é falha em alguns processos. E isso choca muito o mundo científico, a partir do momento que novas teorias são propostas com os novos estudos de imagem. E a ressonância magnética funcional nos permitiu a entender melhor o cérebro. Não só nós, homo sapiens, mas também de estudar perspectivas evolutivas bem interessantes. Olha só. O que determina a diferença entre espécies menos e mais evoluídas, por exemplo, do homo sapiens em relação aos répteis, é o tempo de maturação das estruturas neurais. O que os estudos atuais têm mostrado é que, diferentemente do que pensava Maclean, a gente não tem novas estruturas. O que a gente tem, e isso sim é extremamente significativo, é que estruturas já presentes nos répteis, inclusive, elas demoram mais tempo para maturar, para amadurecer em espécies mais evoluídas. Por exemplo, o córtex. Os répteis apresentam um córtex, um neocórtex, bem primitivo, e que não evolui, não amadurece ao longo da vida, não há tanto aprendizado. O que difere, sim, a nossa capacidade de usar o córtex, de elaborar pensamentos. Igual também com o nosso sistema límbico emocional. Então, o grande diferencial do homo sapiens é, justamente, não só do homo sapiens, do processo filogenético, não é, então, de uma aquisição de novos neurônios, não, mas sim de um tempo de amadurecimento maior. Por exemplo, pensando nos primatas, vamos comparar agora a nossa espécie de homo sapiens com os primatas, mas, por exemplo, os chimpanzés, que é o nosso primo, teoricamente, onde a gente compartilha mais de 98% do nosso código genético. O que acontece com eles? Vamos entender as diferenças. O nosso córtex frontal, essa região aqui anterior, que interage com todas as redes cerebrais, propiciando uma grande análise consciente das possibilidades, demora até 30 anos para amadurecer, em alguns casos. Ou seja, depois que nasce, ele está em constante aprendizado e evolução. Os primatas inferiores, ou até os chimpanzés, por exemplo, o tempo é muito menor de evolução. O que a gente vê, por exemplo, é que os nossos filhos, eles demoram muito tempo até terem a independência. Quanto mais evoluído a espécie, mais tempo demora a prole para conseguir ficar independente dos pais. Os primatas, por exemplo, eles demoram mais do que os mamíferos inferiores. O macaco fica mais tempo com o seu filhote, até ele poder estar livre para a natureza. Só que o tempo é bem menor do que o nosso tempo do Homo sapiens. E o que se dá é justamente essas maturações das redes cerebrais. O tempo de maturação nosso, ele é mais prolongado, o que nos permite também, em compensação, tomarmos decisões muito mais elaboradas, interagir de uma forma brilhante em relação às nossas redes cerebrais. Isso é o grande diferencial. É o tempo de maturação, do refinamento de toda a orquestra cerebral do Homo sapiens. A gente conta com um cérebro absurdo. Um cérebro que funciona de forma complexa, como se fosse uma orquestra que vai ligando áreas cerebrais, promovendo cada vez, aprendendo com as vivências, e que cada vez, cada dia que passa, está em constante evolução e amadurecimento. Esse é o grande diferencial da nossa espécie e do desenvolvimento do nosso cérebro. Em suma, fazendo um resumo breve para vocês, o cérebro triuno cai por terra. O princípio evolutivo, principalmente do ponto de vista cerebral, neural, ele não vem por novas aquisições neurais, mas pelo tempo de refinamento dessa orquestra neural de todo o corpo. E assim a gente vai finalizando esse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o like e já salva, ativa os sininhos para que toda semana o YouTube te avise. Vídeos de altíssima qualidade toda semana para você. Aqui. Siga o canal. Um grande abraço para você. Um grande abraço para você.